Nesse vídeo eu peço que você fique até o final, ele é bem curtinho, porém vocês vão adorar. Sabe aquele gel que a gente vê nos vídeos e a gente fica apaixonada? Poxa, eu queria tanto gel desse, onde será que eu acho? Na verdade, gente, são misturinhas, é isso aí mesmo. São misturinhas de glitter com folhinha de ouro e pigmentos de esmalte em gel. Vocês vão adorar, então curta, compartilha e fique até o final desse vídeo e bora aqui. Fala meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem misturinhas de géis. Eu estou usando aqui o da Volha, tá bom? E eu vou mostrar dois tipos de misturinhas pra vocês. Na verdade, são três coresinhas, uma mais amareladinha, uma rosadinha e uma com pó cromado, tá? Vamos lá. Aqui eu vou mostrar pra vocês os glitters que eu vou estar usando. Eu vou usar esse daqui, flocadinho, furta-cor, que eu acho ele uma gracinha. E essa folhinha de ouro aqui, que ela é mais bronzezinha, né? Ela não é uma folhinha de ouro, aquele dourado aberto, é um dourado mais fechado. Eu coloco um pouquinho aqui, né? No caso, o único restinho que eu tinha no meu potinho, eu boto aqui no meu pote. E vou pegar aqui uma espatulazinha, medidorzinho, né? Pra colocar um pouquinho desse glitterzinho dourado. Meninas, me digam de onde vocês estão me assistindo. É tão legal, é tão importante pra mim, tá bom? Se vocês puderem, já ativa o sininho, curte, compartilha. Olha, essas broquinhas aqui que eu tô mostrando pra vocês, é a broquinha de quando eu comecei na minha carreira de nail designer, tá? Eu não jogo elas fora, eu deixo elas aqui, porque eu vou utilizando pra fazer as misturinhas. Então, eu sempre deixo elas guardadinhas aqui, porque elas vão ser úteis em algum momento. Não reparem minha unha preta, gente. Porque a gente vai fazendo vários testezinhos desse aí. Eu fiz um monte de coisa com esmalte gel preto, e aí ficou assim, sujinho. Importante também, meninas, olha só, eu não coloco, na hora de fazer a misturinha, eu não posso colocar essa broquinha até o fim. Eu deixo ela bem na beiradinha, por quê? Porque lá na hora que eu for mexer no gel, o gel não sobe pra caneta, tá? Até subir pra caneta demora. Agora vamos lá fazer essa misturinha. Às vezes a gente vê, né, meninas, nos vídeos, vários geizinhos, todo colorido, a gente fica, gente, onde que vende esse gel? Eu cansei de procurar, gente, até eu descobri, falei, gente, é só eu fazer, né? E aí eu comecei a inventar, gente. Aqui você usa a sua criatividade. Eu usei esses dois glitter, mas vocês podem usar outros, podem usar a criatividade de vocês aí, tá? Percebe que ele tá ficando um pouquinho amareladinho. Esse tom não é um tom que me agrada, tá? Mas já dá pra usar. Quem gosta, quem quiser utilizar nesse tom, pode também. Bom, meninas, eu é que não curto. Eu prefiro um tonzinho mais rosadinho, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar aqui o esmalte em gel, tá? Que eu uso da Deize. Ó, mas ele já ficou lindo, tá vendo? Agora eu vou pegar aqui o meu esmaltezinho da Deize. Vou dar três gotinhas, tá? Coloca três gotinhas. Pra poder deixar... Não coloca mais, tá, meninas? Porque se vocês colocarem muitas gotas de esmalte em gel, ele vai ficar um rosa muito forte e vai apagar os glitter, né? E não é o que a gente quer. A gente quer uma coisa clean, mas que o glitter apareça. Então, as três gotinhas já tá de ótimo tamanho. Já vai dar um pigmentozinho, assim, de rosadinho. Do jeitinho que eu gosto. Pode ver que já tá tomando uma forma, né, gente? Olha. Brotinho. Ai, gente, eu sou apaixonada nesse fã. Eu sou apaixonada nesse fã. Olha isso. E aí, me diga aqui no comentário se vocês gostaram dessa misturinha. Agora, eu vou mostrar na unha pra vocês. Uau! Olha isso, mulherada. Que gracinha, gente! Nem eu, gente, sabia que ia ficar tão bonitinho, tá? Vou ser muito, muito sincera. Mas eu já gostei. Essa é a primeira misturinha que eu fiz para que vocês vejam e aprendam mais uma misturinha. Agora, eu vou dar uma incrementada nela. Eu vou fazer uma nova cor. Nesse mesmo potinho, eu coloquei um pó cromado, tá? Ele é meio rosadinho. Esse pó desencromado. E agora, a gente vai fazer aqui a misturinha, tá bom? Olha como é que ficou sem o pó cromado, tá, meninas? Graça! Ficou muito fofinha. Não ficou, gente? Clean agora para ano novo. Espetacular! Vamos lá. Agora, eu vou misturar, tá? Vou começar misturando com a espátula primeiro, porque senão, se eu for com a broquinha, gente, vai espalhar pó para tudo quanto é lado. Então, eu vou mexer primeiro com o palitinho. Só para poder misturar ele aqui, esse pozinho, ele entrar dentro do gel. Aí, para misturar bem, 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 eu vou usar a broquinha, tá? Muito bem. Agora, eu vou pegar e vou usar agora com a broquinha, porque aí ele vai misturar bem melhor, tá? Prontinho. Nossa, gente, minha unha está à treva, mas vocês me perdoem. Eu preciso fazer, mas estou tão na correria. Acredito eu que em dezembro eu não consigo. Mas olha, olha essa cor, gente. Já está dando um outro tchan na cor, né? Que coisa mais linda. Gente, fica a critério de cada um, tá? Vocês também podem fazer no gel transparente. Eu já fiz no gel mais de pink mesmo, né? Mas vocês podem usar o gel transparente de vocês. Nossa, fiz uma cagada aqui. Mas vale a pena. Vamos lá. Vou dar uma limpadinha aqui agora. Meninas, que arraso, hein? Que arraso que ficou esse gel! Meu pai! E aqui está, gente, a primeira misturinha, tá? A primeira não, essa é a última misturinha. Foi a que eu fiz com pózinho cromado. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu adorei. E agora eu vou mostrar pra vocês a sem pózinho cromado. Particularmente essa ganhou o meu coração. E aí, qual das duas vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijinho e até o próximo vídeo.